Olha a caneta brisando Opa! No último vídeo de Desafiando Inscritos A gente acabou recebendo um inscrito ousado, rapaziada Onde a gente acabou fazendo duas partidas Ele ganhou a primeira e eu ganhei a segunda E nós resolvemos fazer, claro, a terceira partida Pra saber quem leva o prêmio do Desafiando Inscritos Rapaziada, eu tô curtindo muito de trazer esse tipo de conteúdo pra vocês Porque vocês estão deixando muito like Então, mano, continua soltando o dedo nesse like Pra que eu possa trazer mais vídeos de Desafiando Inscritos E aí, boleragem, tudo certo? Aqui é o Negrete Seja bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020 Rapaziada, se você é novo aqui no meu canal Seja muito bem-vindo Aqui você vai encontrar dicas, tutoriais, gameplay x1 Contra inscritos, igual eu tô fazendo agora com o Alexsandro Mano, se você não viu a última partida Clica nesse cardzinho que tá passando aqui em cima, mano Pensa num jogão de bola Foi um dos melhores jogos aí que eu joguei contra inscritos, mano E se você quiser participar, mano É simples e fácil Tem um link aqui na descrição Vai lá, tem meu Instagram, Facebook Me chama lá pra gente jogar Galera, o que aconteceu? A gente acabou empatando a última partida E agora é aquela decisão, tá ligado? Quem ganhar leva o desafio aqui do canal Negrete Android Beleza, rapaziada? Vou chamar ele pra jogar aqui de novo Mano, tomara que a gente ganhe dele aqui, né, rapaziada? Porque, mano, o moleque joga bem O moleque joga bem e tá acabando a minha bateria, ó Vocês veem que a minha mais velha é a minha, ó A bateria Então bora pra cima dele, rapaziada Vou mostrar o time aqui do Alex Pra vocês terem uma ideia Que o time do moleque é bom, mano Quer ver, ó O time do moleque aqui é bom E vou colocar aqui, ó Prorrogação Pra gente, caso dê alguma Vou direto pros pênaltis, né, mano? Não vai ter nem prorrogação Duração da partida, seis minutos Tem como a gente colocar mais aqui Mas tá bom aqui, seis minutos Beleza, então, rapaziada Só vou trocar aqui o Ronaldinho Não que eu não goste do Ronaldinho Eu gosto pra caramba do Ronaldinho Mas vou colocar aqui já de cara Vou colocar aqui o nosso querido Day Wong Beleza, então, rapaziada Bora lá pro jogo E tomara que a gente ganhe agora Do Alex Então vamos lá, rapaziada Negrete Android Versus o time do Coen Do time do Alex, né? Então, mano Tomara que a gente ganhe agora do Alex Cara, o moleque joga bem A gente já fez aqui Várias partidas aqui Já vi que ele joga muito bem Então vamos lá, rapaziada Vamos ver Tomara que a gente ganhe agora Bandai Que monstro Boa Cristiano Ronaldo Passou Já passou, Messi Messi Messi, Messi, Messi Chutou Hum, garotinho Certinho, mano Tem que trocar a numeração do uniforme Que tá estranho aqui, cara Messi com a cinco Cristiano Ronaldo Não sei qual foi o número Você é louco Olha, vem Boa 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 Ih, rapaz Messi Ih, ih, ih Uh Tá, velho Quase que ele faz o primeiro gol aí E ele tá igual eu, mano Numeração aí Número seis no Messi Messi cai esquerdinha ali, mano Deixou o Messi livre É perigo Ainda mais, passou Isso Cristiano Ronaldo Tá sozinho na área Só o Cristiano Ronaldo Hum Tava impedido, né Eu vi que o Cristiano Ronaldo Tava um pouco na frente Mas beleza Não tem problema, não Isso Vai por cima Toca de primeira Isso 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 Toca a música do Fox Sports É isso aí, garoto Que passão Que passão, velho Que passão, velho Olha lá Passa de primeira Por cima Tinha no Ronaldo Ó Tup Golaço 1x0 pra gente Ih, rapaz Complicou Se tocar aqui Complicou Boa Isso Oblak Sozinho De Jong De Bruno, né Tá sozinho Neymar Isso Isso Nossa Neymar Desse abraça a tensão, cara Ih, rapaz Pianete Boa Messi Tentou carregar sozinho Se você quiser tocar da bola Aqui no PES, mano O segredo é tocar a bola Não adianta carregar Não tem como, cara Não adianta ser craque aqui não Que você não vai conseguir, velho O negócio é tocar a bola Ó Isso Hum, que passe ridícula, hein Neymar Boa Boa Chutei de Long Mas eu não quis chutar Eu quis tocar Porque cheguei no Ronaldo Aham Sim Boa De Bruno Já passou O Cristiano Ronaldo E já passou o Cristiano Ronaldo Não Não Chutei Chutei Merda Ah, mano Não sabia que ele ia ser Com o goleiro Mano Foi inteligente agora, hein Foi inteligente, hein Garoto Aí sim, garoto Van Dijk Ronaldinho Gaúcho Ele deu um passe ali Perdeu a bola O que aconteceu? Foi falta? Foi falta a minha? O juiz deu falta a minha, cara Mas já acabou o jogo também, né Juiz? Primeiro tempo aí já foi, né Garotão Já vem Tira a bola Acaba logo esse primeiro tempo Bom, final do primeiro tempo, rapaziada Estamos jogando até que bem Estamos ganhando de 1 a 0 Com um passe lindo do Neymar Aí demos 4 chutes ao gol contra 1 E bora pro segundo tempo Que a gente tem mais chance de fazer gol aqui, hein Rapaziada Começa o segundo tempo Vamos que vamos Lá vem Ronaldinho Gaúcho Ficou para a Laba Ih, rapaz Ih, rapaz Vai, vai Kulibali Vai Kulibali Você é um monstro, Kulibali Você é um monstro, rapaz Você é um tanque Ronaldinho Gaúcho pra cobrança Daí tem que ficar esperto Porque o cara é monstro, cara Vou até ficar aqui fora da área Aqui, ó Que tô ligado que vai sobrar uma sobra aqui, cara Vai, vai Pra cima, pra cima dos caras Pra cima dos caras Ih, Ih Deu espaço Tira Boa 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 Olha que lindo, passe Vai Toquei De novo Ah não Só não Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu tava travando tudo! Respeita meu Cristiano Ronaldo, rapaz! Respeita meu cara! Eu tava travando tudo, mano! Você é louco, mano! Mas também o contra-ataque foi mortal, velho! Não é querer falar não, hein, rapaziada! Não é querer me achar não, mas o contra-ataque foi... Ah! Eu queria ver meu gol, Alexandre! Eu queria ver meu gol, cara! Cara, eu vou passar uma moto aqui, parece uma espaçonave, sei lá, uma coisa do tipo assim! Boa, garoto! Boa! Isso, vai! Isso! Tocou lá em cima! De novo! Vai, De Bruyne! Lindo passe! Ah, mano! Quase que foi um passão, hein, cara! Vai, 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 vai o Van Dijk! O Van Dijk não tem jeito, né, mano? Você é destruidor mesmo de cruzamento, você é destruidor de tudo! De Bruyne! Messi! Lindo passe! Cristiano Ronaldo! Passou pro Messi! Aí, Messi! 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 Ih, garoto! Ih, garoto! Tá fora do gol! Tá fora do gol! Ih, De Jong! Tocou no menino Ney! Ah, não deu certo! Não deu certo, não deu certo! Ih, rapaz! Vai, Colibali! Vai, Colibali! Se de tocar, fudeu! Ah, ainda bem que deu certo! Boa! Messi! Esperou passar! Ah, ah, mano! Ih, Lewandowski! Monstro também! Monstro também! Mas aqui tem Van Dijk! Aqui tem Van Dijk, rapaz! Só respeita o meu Van Dijk! Boa! Me dá bola! Sozinho lá em cima! Pianete! Boa! Passe ridículo, ridículo! Agora! Agora! Agora é a hora! Agora é a hora! Hum! Olha o passe do Ronaldinho, rapaz! Você viu a domina do cara? É um, dois! Um, dois! Passou! Ronaldinho Gaúcho! Lionel Messi! Se tocar aqui vai dar muita merda! Não tocou! Ai, ai, ai! Boa, garoto! Boa! Aí puxar aquele contra, né? Aí puxar aquele contra! Vai, vai! O que que eu fiz, cara? O que que eu fiz, mano? Deu certo ainda, mano! Olha! Olha! 84 minutos já, rapaziada! Eu acho que... Cara, a gente tá conseguindo aí a nossa vitória, eu acho, hein? Vai, vai! Vai, Alaba! Boa! Alaba não! Jordi Alba, né? Neymar! Não deu certo! Van Dijk! Cara, o jogo travado agora no segundo tempo! Eu tô sozinho! Vai, Alaba! Vai, Alaba! Bom! Final de jogo, rapaziada! Que jogaço de bola! Muitíssimo obrigado aí ao Alex Sandro, que fez três partidas aí comigo! Cara, muitíssimo obrigado, Alex Sandro! Deus abençoe você aí por participar aqui do nosso canal! Se quiser participar mais uma vez, é só chamar a gente para jogar aí, beleza, mano? Se você também quiser participar, rapaziada! Link aqui na descrição do meu Instagram e Facebook! Me chama lá para a gente jogar, fazer uma partida monstra igual essa daqui! Galera! Não é que a gente mereceu ganhar essas três partidas, mas jogamos muita bola aí, né? E o Alex Sandro também joga muito bem! Se você não viu os últimos jogos, o último jogo que eu fiz com ele, vai no último vídeo nosso aí que você vai ver, beleza, rapaziada? Mano, espero que vocês tenham gostado de mais um desafio do canal Negrecha Droid de Enfrentando Inscritos! Beleza, mano? Então a gente vai ficando por aqui! Espero que vocês fiquem com Deus! Até o próximo vídeo! Aquele abraço! Falou! E eu fui! I'm Fui! Tchau.